E aí, olha gente, uma caminhonete foi furtada no cruzamento das ruas Joaquim Magalhães com o Jaime Benévolo, não é? Fica bem ali no bairro José Bonifácio. Olha só aí as imagens. A Câmara de Segurança filmaram aí a ação dos dois bandidos que chegaram em um carro. É, esse cara vem de carro, estacionado atrás do veículo, uma pessoa desce, força ali a fechadura da porta, né? E aí você vai ver aí, ele força e depois volta para o carro, retorna para a caminhonete, está voltando aí, aí ele entra, deu uma forçadinha, foi lá. Olha aí como é que eles agem, é importante que você observe bem a imagem, como é que eles fazem. Aí foi, a caminhonete deu uma aberturazinha ali, pisca alerta, pronto. Aí o cara entrou no carro, meu amigo, e tchau, né? Levaram o carro, o outro vai sair ali e ele vai embora. Conseguiu dar partida, né? E é impressionante a facilidade com que esses bandidos conseguem levar esses carros, né? Quer dizer, são especialistas, né? Acostumados a fazer isso e precisam ser combatidos, né? Precisam ser caçados. Tá aí o carro, cidadão. É mole, meu Deus, você não tem um minuto de sossego. É ou não é? Sim ou não? Vamos lá. Vem aqui.